Red Hot Fall 3 Abrimos esse bloco com mais uma banda matadora, o Midnight Priest. A formação atual da banda é Lex Thunder nos vocais, Iron Fist e Steelbringer nas guitarras, Joey Dalton no baixo e Alex Warthank na bateria. Trago aqui uma música de 2014, Into the Nightmare, do álbum Midnight Steel. Em seguida, o mais puro heavy metal da banda Ravensire, que tem como membros Rick Thor no baixo e vocal, Nuno Mordred e Mário nas guitarras. e Alex na bateria. A música que você vai curtir aqui é Downing in Darkness, a quarta faixa do álbum de 2019, a Stone Engraved in Red. E depois você vai ouvir a banda Leather Sin com o single Honor and Freedom, de 2015. Lembramos que o Leather Sin lançou em junho de 2020 o EP intitulado Warlord. Começa com Midnight Priest e a música Into the Nightmare. Segue com Ravensire com Downing in Darkness. E depois Leather Sin com Honor and Freedom.